E aqui dentro vai guardando medo Mantendo em segredo o que deve mostrar Pois já tem medo de se ver sozinho Se perder do caminho por compartilhar E vai voando de flor em flor Feito beija-flor sem se apaixonar E pouco a pouco vai perdendo medo De se ver do avesso por saber amar Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu E não quer mais seguir sozinho Construir o seu ninho Vai acreditar Sorrir com o choro do primeiro filho E servir de abrigo sem se questionar Pois foi voando de flor em flor Feito beija-flor até se apaixonar E pouco a pouco foi perdendo medo De se ver do avesso por saber amar Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu Todo seu Todo seu E tudo o que eu quero é Fazer-te E vem Explui o quesito respeito Ignora suas próprias vontades E a verdade é que é superficial E factual Que o retorno por vir Mesmo sem